A turma maior vai acontecer agora, porque a gente vai embora no porta-mala Turma do porta-mala? Vai falar, turma do porta-mala De repente virou um encontrinho aqui Oi, gente, tudo bem? Gente, tá bom Olá, pessoal, gente, tá bom Olá, pessoal Olá, pessoal Eu sou o Bialzoa E, gente, hoje nós iremos sair Não sei se a gente tá boa, acho que tá um pouco escuro aqui Porque essa câmera é meio escura Mas hoje nós vamos sair, a gente vai pra um bailão de rua, mais ou menos, sabe? Mas, na verdade, eu acho que hoje não vai estar um bailão lá Porque hoje é a sexta e o fluxo lá acontece no sábado Mas, mesmo assim, a gente vai Eu tô me arrumando aqui Eu tô aplicando uma roupa decente pra mim Só que, vocês viram que deu uma guardadinha? Qualquer roupa que eu visto Tá ficando muito apertada Momentos, né, gente? Momentos, senão eu tô comendo bem Tô vendo a gente comentando aí no meu vídeo que eu tô muito gordo Olha o noco de vocês Gente, quanto tempo que eu não gravo um vlog? Que eu nem lembro quanto tempo faz Mas, vai aí Rapidão, as meninas tão lá E eu chamei o Uber, gente Mas nem terminei de me arrumar Tô todo louco, né? Chamo o Uber Nem terminei de me arrumar E vou dar as coisas correndo Me arrumei a maestrada quebrou o portão O portão zottes Ai, gente Meu Deus, vou ó Minha carreira Toda vez eu tô atrasado Não tem um dia da minha vida Que eu não esteja atrasado Boa noite, moço Gente, vocês acabam me esquecendo o Uber O medo de ser assaltado É grande, né, amiga? O que eu gosto da polícia aqui na nossa frente O medo de ser assaltado é maior que tudo Mas a gente segue e vai Victor, você tá gravando um vlog? Victor, você tá gravando um vlog? Victor, você tá aonde as bichas tá? A gente não sabe, ó lá Aonde as bichas tá? A gente não sabe Ai, encontrei a Moacir, vem, amor Gente, socorro, encontramos a Moacir Encontramos as ceias Sim, achei bem! Então, você tá aqui hoje? Tá muito cheio de gente Amiga, eu vou roubar a minha câmera? Vou roubar a minha câmera Gente, eu vou roubar a minha câmera Eu tô com medo Eu tô morrendo de medo Amiga, trouxe a câmera pra gravar um vlog Olha, tá gravando um vlog aqui Eu preciso dar um abraço pra vocês Eu amo muito Tudo bom, amor? Principalmente a Marcela que saiu no close Oi E aí, como tá aqui o rolê? Conta pra gente Quero ficar louca, não sabe Oi Mano, belazau, achei que você era minúscula Todo mundo acha gay, que eu sou minúscula Achei que você era minúscula Tudo bom, amor? Daqui a pouco eu gravo, eu tô com medo Estou assustada A gente saindo ali e comprar uma bebidinha Uma bebidinha Bem tranquila, que elas vão beber Tranquila, o quê? É, elas vão beber, eu falei assim Não sei, não eu Olha, a gente parece um bom Uma coisa muito importante É feia, amiga O que vocês vão levar? A gente vai levar tudo que tem álcool Não quis beijar ela Ele quis beijar? Ele é bonitinho, mas eu tô namorando com a minha amiga, né? É, a gente tá no beijo Ai, que fofinho Olha, amiga, essa família doida Eu tô bebendo só umas fapes, tá? Porque eu estou evangélica Gente, agora vamos fazer assim A Clayson vai pegar todos os boys aqui Gente, o que vocês acham a Clayson vai pegar todos os boys? Gente, qual vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo? Gente, que bonitinho Que bonitinho Quem vai ser o próximo? Gente, lembra aquele ditado? Alguém falou assim Vamos tirar a navalha da boca? Hoje eu vi literalmente isso Mostra aqui Mostra a navalha da pra você ver Gente, eu tô chocado Vixe, você é louca Onde você guarda isso? Não dá nada Como você coloca isso aí? Segredo Gente, tô chocado Eu tô machucado que o Pinto Que acabou de ser chocado Não entendi esse final Gente, de repente virou um encontrinho aqui Na coisa, na Augusta Amiga, o que é esse encontrinho aqui? Vamos lá Eu encontrinho no baile funk No baile funk na Augusta Oi, gente, tudo bem? Gente, tá aqui no canal No canal Pode chegar a foto minha Vamos A bicha é famosa, hein, viado Olha ali Alta polícia aqui na Augusta A Gleiton tá bem tranquila Eu quero entrar numa balada Eu também quero entrar numa balada Gente, eu tô louco aqui Cara da Marcela Primo da Marcela A amiga da Marcela A ex-namorada da Marcela E o que aconteceu agora? Que tava brigando aí? O que? Como? A Bicha A Gleiton tá querendo meu copo Só porque meu copo tá mais cheio Ai, meu cu Ela acha que eu sou burra Ela te roubou seu copo Ela acha que eu tô tonta Que eu tô bêbada Meu copo é mó cheio O que é esse aqui? Um dois, três de copo de água A Gleiton tá assim, né, amiga? Gente, eu quero ser no vlog Gente, ó Você vê o meu macho, meu namorado? Você vai herder Vai rolar um beijo A mãe não deixa aparecer Vai rolar um beijo no seu dog Não vai nada E aí Deixa eu tomar o que? Já, sério Momento, amiga Momento Não filma ela, não pode O que que tem? Ó, quando o Doug Começou a curtir as fotos do meu amigo Ele sortiu Você curtiu as fotos do tio? Estou nessa? A minha Foi por uma passão de mundo Ainda chamou o direct Muito bem, me mostra ele o direct Gente, o que faz, galera? Olha a 10 Vira nervosa Deixa eu ver Agora ele vai mostrar, amigo Mas é verdade E ele tá falando Eu não tô lembrado E minha linha do que chamou ele no direct Amiga, se eu não fiz, eu não lembro Não mostra ele, não pode Ele não quer aparecer, ela tá tímida, gente Se eu não lembro, eu não fiz Nem fez Cadê o direct? Cadê a prova? Foi... Criminalização A Gleide, eu sou querendo roubar a... Tô indignada com o público da gata Roubou o seu copo Manela, esse ou esse do Guido? Amiga, você foi uma coelha, você mesmo Meu Deus Amiga, você foi exposta Olha, Doug, o boy dela Porta-Malos é meu... Porta-Malos Por quê? Porque ela tá tretando comigo Eu vou assim, eu quero ficar Já que ela quer ficar, ela vai no Porta-Malos Ela nem veio pra gente Ela não quer nem dinheiro, tia Ela é uma perra, eu vou fudir Olha, a chumelhão daqui Eu não puder usar, meu irmão Ei, a polícia tá olhando Eita porra Eita porra Existe, minha amiga, tira de borracha Não era que eu te deixo, pode um pouquinho, ele já volta, tá? Bicha, fica louca de cantinho do Vale Ai, meu, eu bebi um pouco Eu nem podia estar tomando álcool, sabia? Gente, olha o que a Yuri comprou pra ficar louca no rolê Mostra, cadê o negócio? Não tá comigo, tá com a marca Mostra, cantinho do Vale Legal É porque o moço insistiu, porque eu queria era um gin mesmo Ah, amada Amiga, eu acho que quero beber um pouquinho do seu cachorro do Vale hoje Vou ficar louca Então bebe agora Mas eu não posso, meu álcool É muito gostoso Só pra matar a vontade, amiga Só um pouquinho, só um brilhinho É só um brilhinho É só um brilhinho, né? É só um brilhinho pra você comemorar o aniversário da sua irmã Amiga, cai na filha Vocês compraram isso? Já vai ficar onde hoje? Aqui na rua mesmo? Vamos ficar aqui na rua dando o cu Amiga, tinha vários bonitinhos ali, cê viu? Fiquei morrendo de medo de apanhar, sabia na rua? Fiquei morrendo de medo maravilhosa eu sei que eu sou o bairro em sexto não tá caralho a make car que eu fez um beijão não é só chupando arthur é brincar a tua negativa desse clave a negativa rolando a gente que eu vou ter aqui os autores altíssima que está acontecendo aqui só tá acontecendo gente agora já embora eu não sei se eu vou gravar o blog hoje no sinistro mas a turma era com você agora porque a gente vai embora no porta-mala né amigo você vai sim você vai no porta-mala você vai no porta-mala é tudo no bolso de julho na minha câmera aqui para não roubarem a missão porta-mala eu não vou eu não vou para a malas nenhum não a gente que tuas rolei eu não sei liso para gravar tudo aqui amiga e aí putas esperem o que que tá contando a nossa amiga está de madrugada na rua a gente tá indo me aqui de maior fome do bicho para ela caralho tio que fome enorme não tô cheio de fome que eu passei mal agora a gente vai entrar ali mas eu tô com a sua volta já aí vou roubar a câmera meu deus a gente ver o meio mas tá fechado só mostra não amiga tá assim da auto escuro para ela tá aberta lá cadê lá do lado ai o opa na carreira com medo mas fome mano apagado gente a fez a melhor coisa na sala nossa parece que tem sim tem sim seria o terror né a gente morrendo de fome não é pior a gente batendo aqui blá 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 negócio lá nós e o cara com a lanter nona a gente correu correu e gosta da bunda que tem um prédio abandonado que é um shopping aí te batendo assim e aí do que tem um negócio aí a fez uma eco aí o segurança a lanter nona a gente correu e deu pra mim meu coração dá pra ouvir não está suja tem vários carros aqui ó one two three four five gente estou sem ar morrinho morreu gente o dia que acabou esse blog que a gente chegou em casa eu cheguei muito morto em casa eu não lembro nem onde eu tinha colocado a câmera vão só me achar hoje mas enfim a gente foi pro rolê aquele dia foi muito legal a gente encontrou bastante de vocês lá sempre que vocês verem a gente aí nos lugares pode falar com a gente que a gente é super legal e é isso gente eu cheguei em casa morto só foi tirei minha roupa fui dormir e acordei só hoje dormi três dias brincadeira é isso gente espero que vocês tenham gostado do blog não esquece de comentar aqui embaixo não esquece também de me seguir no instagram se você não me segue ainda tá rogalzal e é isso a gente já comeu alguma coisa oi gente tchau gente tchau